Você sabe que eu tiraria o Alcântara, eu falava que Priscila Alcântara é Priscila E Priscila é mais do que esse sobrenome Alcântara que fez sucesso, que chegou onde chegou, que tem tantos anos de carreira Priscila é só Priscila, que faz yoga, que gosta de cozinhar, entendeu? Que gosta de Fórmula 1 Que gosta de Fórmula 1, que gosta de ser feliz, eu gosto de ser feliz Eu não tenho ambição nenhuma a não ser ser feliz Este é o podcast Rádio Disney Talento, esse devia ser o sobrenome da Priscila Alcântara Praticamente tudo o que ela fez na vida mostrou a que veio e marcou o seu nome Priscila começou como apresentadora infantil, fez história e agora se dedica à música, que é a sua paixão Aliás, nesse bate-papo a gente descobre outras paixões dessa artista incrível Ouve só Seja muito bem-vinda à Rádio Disney mais uma vez Obrigada A gente fica sempre muito feliz de receber você aqui Eu também, porque eu sou ouvinte, né? Então eu adoro Que legal! Então gente, eu já queria começar falando sobre as suas influências Você é uma pessoa muito musical, né? E aí eu queria saber de onde veio toda essa sua carga musical É da sua família? Nasceu com você? Quais são as suas influências musicais? Eu nasci numa família 100% musical, os meus pais são músicos, eles sempre tiveram banda E todas as minhas primas também eram cantoras, cantavam na igreja Então eu sempre via todas as minhas primas, tias, meus pais fazendo música Ou escrevendo, ou cantando, tocando Então eu literalmente cresci nesse ambiente Tipo, eu tava na barriga da minha mãe enquanto ela se apresentava em palcos, assim Então com certeza veio no DNA E aí eu fui muito estimulada por esse ambiente que eu cresci E sempre demonstrei aptidão e muita vontade de fazer música Então meus pais, sei lá, eles nem me davam brinquedo de presente Eu pedia CD, eu pedia CD porque eu queria ter alguma coisa nova pra ouvir E me inspirava muito nas grandes divas, nas grandes solistas, né? Sempre foram a minha grande escola musical Sempre foram os grandes vocais Então as nossas divas internacionais, a Whitney, Mariah, Beyoncé Os grandes corais americanos também, Kirk Franklin Sempre foi o que eu mais estudei Então desde pequena eu me alimentava disso Você ouvia essas divas desde muito pequenininha Eu ficava ali ouvindo até conseguir reproduzir o máximo possível do que elas faziam vocalmente Então, e aí falando da sua infância, ainda muito criança Você foi pra um concurso internacional O Código Fome Internacional no México O que você lembra dessa experiência e o que você aprendeu com isso? Eu lembro de bastante coisa Eu tinha uns oito anos na época E eu lembro que eu já sabia o que eu queria ser Eu queria ser cantora e eu me portava como tal Na minha cabeça eu já era cantora E eu lembro que lá eu tive contato com várias outras crianças Que era uma competição musical E eu era a única criança que falava português O resto tudo falava espanhol Eu era uma criança de cada país da América Latina E eu lembro que ali eu performava no palco da maior emissora mexicana da Televisa E foi uma baita oportunidade Porque eu pude realmente mostrar meu talento Crescer em performance de palco A gente tinha aulas de canto Interpretação, presença de palco toda semana Então foi um tempo... Eu fiquei um mês lá, né? Então foi uma coisa muito louca Que quase nenhuma criança de oito anos tem essa oportunidade de viver uma parada assim Só que ali me fez voltar pra casa tendo a certeza de que era aquela vida que eu queria pra sempre E como é que você chegou lá? Seus pais te inscreveram? É, porque quando meus pais viram que eu levava jeito e eu queria mesmo carreira de cantora Eles começaram a me inscrever em concursos da cidade Concursos de rádio que tinha às vezes na cidade De televisão E aí eu fui parar em um programa de TV Inscrita pelos meus pais Que foi o Código Fama E era um concurso musical E foi assim que tudo começou Foi nesse programa aí Eu ganhei, fui pro México na continuidade dele na fase internacional E aí voltando me tornei apresentadora Porque uma coisa misturou com a outra É, uma coisa misturou com a outra O Céus Portioli que apresentava Achou que eu levava jeito pra comunicação Entendi E aí ele falou Eu preciso gravar umas coisas com ela Não posso falar pra o que que é E aí ele gravava esquetes minhas Eu recitando alguns testinhos Coisa boba assim E na verdade era tudo teste Pra mostrar pro Silvio Santos Pra me contratar Você tava fazendo um teste sem saber que era teste Sem saber que era teste Na minha cabeça eu só queria ser cantora E eu tava lá indo pro México Era tudo que eu sabia Mal sabia eu que quando eu voltasse Já tava tudo me esperando E aí voltei já como apresentadora E como é que foi essa experiência? O que que você lembra dessa fase De você no SPT apresentando os programas infantis? Ah, eu sempre fui uma criança muito comunicativa Então qualquer ideia que você me desse Onde eu podia aparecer Eu tava feliz E eu adorava Então assim Não dá pra falar que eu tinha consciência Total do que tava acontecendo Porque eu só tinha oito anos, né? Mas eu sabia que era um emprego Eu sabia que era um celular E eu sabia que eu aparecia na TV Caraca, demais, entendeu? Pra mim era tudo aquilo E aí eu falava Não, quanto mais eu aparecer na TV Mais as pessoas vão me conhecer E aí a minha música Eu sempre pensava na música no final das contas Era tudo um caminho pra sua música Era tudo um caminho Na minha cabeça sempre foi um plano Muito bem traçado Demorou, foi Então foi um processo muito legal Eu descobri na verdade Que eu amo comunicação E hoje é uma das minhas profissões Eu continuo atuando com a apresentadora até hoje E me apaixonei Descobriram pra mim E eu descobri Pelo Céus Portioli Que eu levava jeito mesmo E você tem um livro publicado, né? Tenho Eu queria que você falasse um pouquinho É o livro de tudo, né? Por que você resolveu escrever esse livro E se ele faz sentido ainda pra você? Se tem alguma coisa que você mudaria? Se você pensa diferente? É um projeto bem antigo, né? Então com certeza Teriam coisas que talvez eu Assim, tô falando sem nem ter um exemplo Mas talvez eu falaria algo diferente Ou teria coisas pra adicionar Porque a gente evolui muito, né? Você tinha quantos anos nessa época? Você lembra? Eu acho que eu tinha uns 21 20, 21 Vou fazer 27 Faz bastante tempo Então graças a Deus A gente evolui Eu já vivi tanta coisa Então eu poderia Acho que escrever mais Adicionar mais uns 3 livros nesse, sabe? É, tem que fazer um outro livro, né? Ah, com certeza Eu acho que iria mais uns 2 aí, viu? Então eu já vivi muita coisa Mas foi legal Porque na época Eu tinha essa relação muito próxima Com os meus fãs De falar, né? Tavam saindo várias redes sociais novas na época Então a gente usava muito ali Pra falar mesmo Coisas e tal E eu via que meus fãs tinham muito interesse Nesses diálogos Que eu tinha com eles Pelas redes sociais Aí eu falei Vou trazer isso pra um livro Acho massa Já incentivo a galera a ler E é um conteúdo Que é o que eu basicamente faço Aqui na internet De conversar com eles E falar sobre coisas Que eu acho que são legais, assim E aí Não é uma biografia Não, não, não É uma biografia É literalmente o livro de tudo Eu dei esse nome Porque quando me perguntavam Sobre o que era o livro Eu falava É sobre tudo Eu falo literalmente sobre tudo Eu passava por temas Assim, desde, sei lá Fé, vida pessoal Autoconhecimento Sonhos Enfim, vulnerabilidades Passava por vários temas, assim E falava um pouco sobre tudo Porque era a forma como eu me comunicava Com os meus fãs na época, né? A gente falava sobre muita coisa ali E foi muito legal Porque foi mais um jeito de levar pra eles Uma outra plataforma As minhas ideias Legal E você já pensou em fazer outra coisa? Assim, você chegou a fazer faculdade? Se você fosse fazer Você tem algum curso que você faria? Cara, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa Inclusive se desse errado Eu tava ferrado Não tem plano B Eu ia viver frustrada Porque eu nunca tive um plano B Eu acho que eu ia simplesmente ser Uma pessoa frustrada Porque assim Desde quando eu tinha 6 anos de idade Eu falava pras pessoas Eu vou ser uma cantora muito famosa Eu não tinha outro plano, assim E eu acho que talvez esse tenha sido o segredo Às vezes É claro que a gente tem que trabalhar com a realidade A gente não pode viver alienado Isso faz mal pra gente, né? A gente tem que lidar com as coisas como elas são Mas eu acredito muito no poder dos sonhos Então eu sempre sonhei com aquilo E eu fiz o que eu pude Pra materializar aquela ideia Você tinha um objetivo, né? E eu fui muito focada a minha vida inteira Com o voo chegado até lá, né? Então eu creio que esse foi o segredo De eu ter chegado onde eu tô Foi ter tido um foco Desde muito nova E agora falando, né? Do The Masked Singer, né? Você foi a primeira campeã Sim E depois não saiu mais Eu fiquei Esse é o bom de ter duas profissões, entendeu? E como é que funcionam os bastidores? Vocês não sabem nada mesmo? Vocês que estão por trás? Eles passam um fantasiado por vocês Vocês não sabem? É, a gente não sabe Na minha temporada como o Mascarada Eu não sabia de outros mascarados E ninguém da produção sabia de mim Só um produtor que era o meu produtor Então só ele sabia quem eu era Ele me buscava em casa Eu já ia toda encapuzada ali É... Ivete não sabia Jurados não sabiam Quando eu me tornei apresentadora A mesma coisa Ninguém da produção fica sabendo A gente que tá ali apresentando também não Os participantes continuam sem saber A gente só fica sabendo Conforme as gravações vão acontecendo Porque vai ter a revelação Então a gente vai sabendo E a surpresa é real É real A gente vai sabendo literalmente um por um É muito engraçado É uma pira esse programa De tudo que eu fiz na televisão Foi a coisa mais inusitada E dá certo Porque eu acho que o público brasileiro É curioso pra caramba Então é um entretenimento leve Que prende a gente A gente precisa, né? De coisas leves De coisas leves, né? Ah, pelo amor de Deus É bom que vem no domingo à tarde A gente já fica ali flutuando Vamos ver quem é esse filtro de barro aí Esse galo Quem seria um galo? E como que é trabalhar com a Ivete Sangalo? Cara, Ivete É muito difícil falar sobre a Ivete Porque ela é grande demais E eu não digo nem Pelo tamanho e sucesso profissional dela Tô falando de pessoa A alma dela é muito grande O coração dela é muito grande E falar da Ivete hoje pra mim Não é mais de um lugar De admiradora De um lugar muito familiar A gente se trata como mãe e filha Então Falar da Ivete é como falar Da minha mãe, assim Tipo, é uma pessoa que Mudou a minha vida Ela muda a minha vida A cada momento que a gente tem juntas Ela é uma das minhas grandes apoiadoras Das minhas grandes conselheiras hoje E, assim, é Não sei É de um privilégio poder conviver com ela Nos bastidores Porque aí você entende Por que que ela é do tamanho que ela é No mercado Na carreira Porque Tem integridade Tem Ela é uma pessoa Dedicada a outras pessoas Ela é muito bondola Ela é generosa Tem uma palavra Se eu pudesse dar uma palavra Pra Ivete Seria generosa Ela tem generosidade Então ela não tem Ela não reserva nada pra ela Ela gosta de compartilhar Tanto Sei lá Conselhos artísticos Que ela me deu Desde o momento um Que a gente se conheceu Até Abrir um quarto da casa dela Pra mim Sabe? Tipo isso Então Ela é Ela é a melhor pessoa que temos Ivete Sangalo É a nossa maior brasileira E como é que foi pra você Ser apresentadora do TVZ? Foi muito legal O TVZ É um formato de programa Que foi Minha escola Que é o programa ao vivo Então é onde eu domino mais E é onde eu mais amo Fazer TV Eu adoro fazer programa ao vivo Porque se eu só me dar um script Eu posso falar Ali as minhas besteiras Eu adoro poder Fugir ali do roteiro Ter interação com pessoas E o TVZ foi muito massa Pude receber vários amigos Artistas também Cantar vários gêneros E músicas diferentes Então foi um momento Muito legal pras pessoas Me verem cantando outras coisas Né? E aí o TVZ foi A junção dos meus dois mundos Então eu tava nas nuvens ali Eu pude fazer TV Enquanto eu cantava Olha que beleza Eu falei Gente, vocês dão um programa Pra cantora Aí ferrou Eu não vou embora nunca mais Aí acabou a temporada Foi um chororô E aí? Mas já tinha outra pessoa Bucada, né? Mas eu falei Agora, se eu não me engano Agora é a Poca Eu falei Pois você Encontrei a Poca na festa da Anitta Eu falei Você trate de me levar Na tua temporada Viu, minha filha? Eu tô com saudade Eu tô com saudade já Eu vou lá fazer uma ponta Nessa sua temporada aí Foi muito divertido O TVZ é essa espontaneidade Essa diversão É como se fosse uma rádio A gente vai ouvindo músicas De forma aleatória E aí vai cantando Conforme vai sentido Isso É muito legal Eu adorei fazer o TVZ Quem sabe Apareçam outros projetos A gente tem Conversado Tido algumas ideias De um programa de TV Que se assemelha a esse formato Que eu acho que dá muito certo E eu me dou bem Com esse formato E é divertido Pra quem assiste também E falando Aproveitando que a gente Tá falando nisso Você é muito versátil Você canta de tudo E você até falou Que você cantava De tudo um pouco No programa Você já pensou Hoje você segue Um gênero pop Você já pensou Em cantar Um outro gênero Tipo a Ludmilla Que fez um disco de pagode E se sim Qual gênero Você cantaria? Ah É isso Eu sou muito versátil Tanto na hora de Sei lá Na minha forma de cantar E na forma de consumir música Eu sou muito eclética Mamã Nossa Se você entrar O que tem na sua playlist? Menina Se você andar comigo De carro Você vai ficar assustada Porque eu começo Com uma coisa Linkin Park E termino ouvindo Pissirico Sabe? Uma coisa assim Que não faz sentido nenhum Mas dentro de mim Você bagunça os algoritmos Isso Eles não conseguem entender Pra onde a Priscila quer ir Gente O que a gente manda ela ouvir É isso Eu falo Manda qualquer coisa Porque eu ouço qualquer coisa Eu ouço de tudo Eu adoro isso Se você abrir ali As minhas plataformas digitais Não vai fazer sentido nenhum Então na minha playlist Tem tudo Às vezes eu acordo No mood Charlie Brown Jr Ou às vezes Eu acordo no mood Cria da Ivete Aí depende muito do dia Eu sou geminiana E pro pop Já é um outro tipo de linguagem Que a gente usa É uma coisa mais informal Enfim Então eu gosto muito do pop Porque eu consumo muito Acho que me dou bem Nesse universo O pop na verdade Ele já é eclético Por si só Ali no pop Você consegue trazer Influência de Todos os gêneros Urbanos Por exemplo Dá pra trazer Uma coisa Até mais lírica O pop te permite Fazer tudo Mas se fosse Uma coisa mais nichada Eu acho que eu queria Eu iria muito Pra MPB Porque eu adoro a escrita E adoro o jeito de cantar Essas cantorias suaves Essas melodias Elaboradas Sabe? Com ainda um toque De simplicidade Assim É complexo e simples Ao mesmo tempo Eu acho que eu Poderia muito ir E você falou de De escrever Dessa linha de poesia Como que é o seu processo De composição Você Tem um método Ou Inspiração Ou você mistura As duas coisas Olha Eu era muito Assim de tipo Eu não Há um tempo atrás Eu não me considerava Muito compositora Eu falava que eu escrevia Por necessidade Mas conforme eu fui Vivendo alguns desafios Na minha carreira musical Eu fui me aprimorando Enquanto compositora Hoje eu me enxergo Como compositora Até porque Eu evoluí muito E hoje eu entendo De recursos Ferramentas Pra enfim Atuar melhor nessa área Além da demanda Que eu tenho De ter que gravar uma música Sabe Sim Então Meu processo criativo Eu preciso muito De inspiração Eu gosto muito De escrever a partir De coisas que eu vivo Então por isso Que eu gosto de viver Pra caramba Nossa Adoro sair Me relacionar com pessoas Conhecer gente Porque minha inspiração Vem daí Mas eu também aprendi A escrever a partir do nada Isso é muito interessante Então às vezes Eu tenho literalmente Uma ideia E eu posso Não ter vivido Nada a ver Com essa ideia Mas eu vou escrever Uma música sobre isso É uma ficção total Assim É Então eu Eu gosto muito De entrar nesse lugar Da ficção Assim Escrever histórias Que eu nunca vi Mas que tá aqui Na minha cabeça Então sei lá Eu tenho um sócio A gente produz junto A gente tem uma produtora E às vezes a gente para Assim Tipo Aí ele vem com uma ideia Vamos escrever uma música Sobre uma pessoa Um namoro a distância E a pessoa tá no Japão A outra em Belém Aí a gente começa a viajar E eu falei Pronto Vamos escrever E aí sai uma música daí Então O meu processo criativo Ele Ele vem Ou de alguma coisa Que eu vivi Ou de uma ideia Que eu achei legal Basicamente isso E É Você Que Eu me perdi Eu fiquei pensando Nas suas ideias É Ah Você já pensou Em Carreira internacional Porque Hoje tá tudo Né Essa palavra globalização Globalização Já é tão antiga Mas é É o que a gente vive Né Muito Nossa A gente tá no auge Da globalização Na verdade Você já pensou Em uma carreira internacional Pensa no futuro Sendo muito honesta Eu não sou dessas Que move fundos e mundos Pra Uma coisa como essa Acontecer Porque eu gosto Da espontaneidade da vida E tudo que eu vivi Até hoje Apesar de eu Ter sempre tido um foco É você cantora Cheguei lá É Mas eu sempre fui surpreendida Na forma como Eu cheguei até aqui Então Eu nunca Nunca as coisas Aconteceram na minha vida Como eu planejei Sempre foi de uma surpresa De repente Eu nunca pensei em fazer TV De repente Eu virei apresentadora Em rede nacional Me tornei conhecida Nacionalmente Sabe Esse tipo de coisa Então Eu Por exemplo Meu maior hit O meu maior hit Girassol Nunca foi uma pretensão O Whindersson Vazou a versão Que eu gravei Só pra ele E a música Ficou famosa Sabe esse tipo de coisa Então eu entendi Que a minha vida A minha experiência Segue esse padrão De coisas inesperadas Então eu faço a minha parte E deixo a vida Me surpreender Onde a vida Quiser me levar Eu vou chegar Então eu não traço Esse caminho Tipo Nossa Eu quero ficar muito famosa Em todos os países Não Tipo assim Se a minha arte Me levar até lá Vai ser muito massa Mas eu preciso ser realizada Onde eu estiver Às vezes A gente traça Algumas ambições Que eu nem sei Se é pra mim Entendeu Tipo assim Vai saber Como eu vou reagir Com uma carreira internacional Talvez nem seja A coisa mais saudável Pra mim Então eu não quero receber Você não sabe nem Se você vai gostar Nem sei se eu vou gostar Então eu não quero receber Então o que a vida Achar que eu tô pronta Ela vai me dar E eu vou receber Eu sou meio que isso E agora eu queria Que você falasse um pouco Da sua amizade Com o Vitor Clay Ele vai gravar Um DVD Te convidou Vai Aliás O Vitor Clay Esteve aqui Conversando com a gente Acho que foi no final do ano E ele falou de você Falou bem Senão já brinco Eu até anotei aqui Não esqueceu O que ele falou Ele falou que ele acha Que você é uma das melhores Vocalistas Que ele já ouviu E ele falou Ela é Ela é impecável Simplesmente Ela é impecável Mas eu falo A mesma coisa dele Eu comecei Eu conheci o Vitor Por ser fã do Vitor Eu era genuinamente Muito fã do Vitor E eu fui num show dele E a partir desse show Que a gente se conheceu Se tornou muito amigo E ele Ele é a melhor voz masculina Que a gente tem no país Tipo assim Você vai no show dele É uma afinação Eu sou muito ligada Com afinação Eu sou meio Neurótica com isso Porque eu trabalho Porque eu trabalho com produção Musical Vocal Então eu sou a pessoa Que edita Eu vejo a voz Eu vejo as waves Eu vejo as frequências Então eu sou Noiada com afinação Assim E esse menino no palco É surpreendente Porque ele é extremamente afinado E aquele vibrato E eu sou a maior Nossa Eu pago muito pau pro Vitor Ele sabe Ele é meu amigo pessoal A gente tá sempre junto E eu nunca nego Para as pessoas O quanto eu admiro A pessoa que ele é O artista que ele é E aí a gente teve a oportunidade De colaborar junto A gente sempre quis Fazer coisas juntos A gente tem algumas gravações feitas A gente tem Tudo Pá Que é uma música minha Que foi colaboração com ele Mas a gente quer fazer Coisas maiores juntos A gente tem essa vontade E você E vocês Você vai participar Da gravação do DVD Vou A bolha E vocês vão cantar Tudo Pá Aham Eu nem sei se eu ia falar Foi um arranjo Tipo Você fez um ano Não sei se eu podia Não vou dar vontade Foi Enfim Ele sabe que eu sou Vou acabar Eu sempre conto as coisas dele Antes da hora Também teve uma outra coisa Que eu fiz com ele Que eu não podia falar Eu falei É isso Tudo Pá Eu acho que só pode ser Tudo Pá Né gente É a única música Que a gente gravou de estúdio Mas também se ele quiser Que a gente cante outra coisa A gente canta Mas eu vou estar lá Já estaria Obviamente Vai ser um momento Muito importante pra ele E é muito legal Poder fazer parte Dessa fase do Vitor E poder enfim Colaborar Agregar A gente adora fazer Música junto E quando a gente tá no palco Junto a gente pira Então toda oportunidade Que a gente tem De estar no show Um do outro A gente tipo Meio que se convida Até Agora Mudando de assunto Eu queria perguntar Sobre a sua participação Na novela Amor Perfeito Do como fazendo A personagem Foi muito legal Como é que foi A preparação Pra encarnar Esse personagem Pois é E como é que foi O momento Né De maquiagem De figurino E tudo mais Foi de longe A coisa mais legal Que eu já fiz E era uma das coisas Que eu mais queria fazer Eu sempre tive Um sonho De interpretar Nessa área Cinematográfica Uma cantora Sempre tive esse sonho E parece que Carmen tava Dentro de mim Eu tinha Nesse programa Código Fama Que eu fiz no México Cada criança Tinha que Meio que fantasiada De uma coisa Que representasse Seu país E eu fui De Carmen Miranda E tem fotos Você fez um post Eu postei essa foto Então parece que Talvez desde lá Alguma coisa No universo traçou Você já tava Se preparando Um momento meu E de Carmen Miranda Assim Ivete quando me conheceu Falou da semelhança Foi a única pessoa Que chegou logo de cara Falando Porque não é o tipo De coisa que você olha E fala Nossa Priscila Cara da Carmen Miranda Mas quando tu vê Caracterizado Eu fiquei assustada Então quando eu vi também Eu falei Nossa Eu fiquei assustada Parece tanto assim Muito Mas é Foi uma coisa muito louca E aí Eu digo que já tava Dentro de mim Porque eu tive Uma semana Pra me preparar E na verdade Eu parei pra estudar Três dias antes Porque eu tava na semana O convite veio em cima da hora E eu tava na última semana De gravação do The Mask De que é uma loucura TV é uma loucura Então eu falei sim E já me desesperei Porque eu falei Que tempo que eu vou ter Pra estudar a Carmen Miranda E é uma baita responsa Porque olha o legado Dessa artista É uma novela Da Globo Tipo assim Meu Deus do céu Eu tenho que arrumar Um jeito de fazer direito Não tem margem pra erro Nesse caso E aí eu lembro que eu falei Cara eu vou focar Em absorver Deixar o meu inconsciente Absorver tudo que eu puder dela Então eu passei Dois dias Vendo o vídeo dela Só vendo o vídeo Sem tentar reproduzir nada Observei E absorvi E aí Quando eu entrei em estúdio Pra gravar a voz Que eu tava estudando Também as duas músicas Porque eu regravei A música dela Não foi lip sync Da voz dela Foi eu regravando Você tava cantando E aí quando eu abri a boca Eu não sei explicar Saiu Tipo assim Eu tenho facilidade Pra imitar cantores Eu adoro imitar cantores Eu vou no karaoké Pra imitar cantores Então eu tenho essa habilidade Mas foi muito impressionante Tipo assim Eu abri a boca Saiu a voz dela Foi muito Eu não sei explicar E realmente foi meio místico A parada assim E aí depois No dia seguinte Fui fazer a caracterização Foi mais doido ainda Porque eu falei Gente que coisa estranha Eu sou muito parecida O que tá acontecendo E a galera da equipe Ficava chocada A galera se arrepiava Assim no estúdio No dia da gravação Foi uma parada Sinistra assim Foi muito legal E nossa No dia da gravação Vi todo aquele elenco De gente maravilhosa Tipo Pessoas que são emblemáticas Aí na história Da novela brasileira E eu tava ali Entendeu Tipo Foi muito oral A dinâmica é diferente De gravação De um programa Como o The Mask of Singer Por exemplo Bem diferente O que você já fez Bem diferente Repete várias vezes Assim a mesma coisa Porque são muitos detalhes Pensa Era uma cena Que tinha muito elenco De figuração também Então Eles me contando Que São poucas cenas Que envolvem tantas pessoas Então as cenas Que envolvem tanta gente Demora muito mais Então são muitos detalhes Que você tem que Prestar atenção Muito mais take Porque é muita coisa Muito mais coisa Que você tem que captar O diretor precisa captar E aí Nossa A gente fez e refez As apresentações Foi muito legal Muito legal também Ver os atores Entrando nos personagens Assim A gente fez aquilo Nossa A Mari Chimenez Tipo Ela tem Um ritual Pra entrar no personagem Assim Tipo Ela fica girando Assim No mesmo lugar Senta E se concentra E tipo Vem a personagem Eu fico tipo Gente que legal isso Eu tava meio que Tentando fingir costume Mas eu tava Bem de telespectadora Ali Eu tava Gente eu tô amando Ver esses bastidores Então foi uma experiência Inesquecível Nossa Assim Eu vou lembrar Minha vida inteira E tomara que Outras oportunidades Surjam A partir desse universo Porque Eu amei fazer Vi que eu sou capaz Também foi um Baita desafio Pra mim E aí quando você Se descobre capaz Nossa O céu é o limite Então eu tô aí Esperando só Novas oportunidades Nesse universo E você falou Dessa decisão De Você tava fazendo The Masked Singer E aí aceitou O convite Você toma As suas decisões Sozinha Ou você tem Uma equipe Que te ajuda nisso Eu gerencio Minha própria carreira Hoje Eu tenho pessoas Tenho uma equipe Muito grande Por trás Ninguém faz nada Sozinho Então eu conto Principalmente com a Mentoria do meu pai Que foi a pessoa Que sempre gerenciou A minha carreira Desde o início E eu aprendi Muito com ele E conforme a idade Foi chegando Eu me senti Madura e pronta Ele entendeu Também que eu Poderia tomar A frente Então Hoje eu tenho ele Como um mentor E ele é a pessoa Que cuida E gerencia Toda a galera Que trabalha comigo Ele é meio que Esse guarda-chuva Mas todas as decisões Vêm a partir de mim Então Pra onde eu vou Como eu vou fazer Sou eu que comunico Sou eu que decido E isso é muito legal Porque a gente sabe Qual os desafios De ser uma mulher Nova na indústria E tanto a indústria Da comunicação Da televisão Quanto a musical Infelizmente Tem muitos obstáculos Pra gente mulher São muitas estruturas Que ainda precisam Ser Derrubadas mesmo Porque não são sadias São machistas Então é muito desafio Que a gente enfrenta Então pra mim Com 26 anos Ser uma mulher independente Uma mulher Sim solteira Sabe Dona da minha própria vida Do meu próprio nariz Do meu próprio negócio Que é a minha arte E poder gerenciar Tudo isso E ser líder Pra tantas outras pessoas É um motivo De muito orgulho E também Uso isso como Inspiração Pra outras meninas Pra outras mulheres Que querem Estar nesse ambiente E enfim Estão vivendo dificuldades É realmente muito difícil Mas é super possível A gente crescer E eu Eu agradeço muito Ao meu pai Que como pai Como homem Enxergou em mim Essa A potência Feminina Que eu tenho E a minha capacidade De liderança E quando ele Tipo Tipo Ela tá pronta Ele simplesmente Me deu lugar E me deu espaço Falou tipo assim Ela precisa Deixa Entendeu Então Mas eu sempre volto Ali no meu pai Porque a lentidade É meu pai E não tem gente Que queira melhor Pra gente Do que a nossa família Claro Então é muito bom Ter os meus pais ali Então tô sempre tipo Tá Nesse tipo de negociação O que que a gente faz Aí ele ó Tem isso Tem isso Então eu aprendo muito Até hoje Tenho muita troca Com as pessoas Que trabalham comigo Justamente pra aprender E ser uma líder Cada vez melhor Ouço muito Trabalho muito A escuta Porque eu acho Que esse é o segredo O maior segredo De um líder Seja em qualquer área Então é muito legal Hoje poder Viver isso dessa forma Você fala com muito entusiasmo Da sua profissão Da sua carreira Você acha que você tá No melhor momento Da sua vida? Olha eu acredito Que a gente tem que achar Que sempre o momento De agora é o melhor Eu acho Porque a gente não sabe O que que vai ter amanhã A gente nem tem o amanhã Tudo que a gente tem é o agora Então eu vivo agora Como literalmente A única coisa que eu tenho Eu não vou ficar Gastando animação e energia Com o futuro Porque o futuro não existe O que existe é o agora Então eu vou ficar animada Com o que eu tenho agora Com o sucesso que eu tenho agora Com os números Com os fãs Com os shows que eu tenho agora E aí conforme as coisas O amanhã vem chegando Eu vou só me atualizando Eu vou tipo Sempre redirecionando O meu entusiasmo Pro momento de agora É só o que a gente tem O passado não volta O futuro não existe ainda Ele é uma ideia E acho que esse é o mal Hoje em dia né Porque a gente vive A gente vive acelerada né A gente tá sempre no futuro Ou com saudade do passado Eu sou ansiosa tá Isso aqui é um traço Isso aqui é muito tempo de terapia Pra eu estar te falando Isso aqui minha filha Isso aqui nossa Sete anos de terapia De análise Mas eu sou uma pessoa ansiosa E meu mal Sempre foi viver muito no futuro Então eu perdia coisas do presente Anulava O que eu tava vivendo ali No momento Sempre projetando coisas E tipo assim As coisas Às vezes nem aconteciam Entendeu Então Pra que a gente ficar Depositando energia Numa coisa que é só uma ideia Vamos no que é material Agora No que já Já foi idealizado Então eu tô sempre entusiasmada E sempre acho que o melhor Que eu tô vivendo é agora Então sim Eu estou na minha melhor fase Não sei o que vai acontecer amanhã Mas eu vou fazer do amanhã A minha melhor fase Então eu acho que eu tô No meu auge É o que eu tenho gente É o que tem Tem que ser o auge agora E como é que é a sua relação Com os seus fãs hoje Você ainda consegue conversar E eu queria saber Se eles influenciam Na sua tomada de decisões Olha Eles Eu A gente fica Puxando esse cabo de guerra Assim ó Eu sou muito certa Do que eu quero Mas eles também Tem os pedidos deles E às vezes eu cedo Entendeu Então Por exemplo A gente vai lançar Né Lança hoje Provavelmente Quando for pro ar Já vai ser lançado Então eu já lancei Bomba Que é uma música Que eu Não tinha pretensão De lançar Eu só coloquei ela Na setlist de show Fiz o processo inverso Não lancei digitalmente Lancei nos palcos Sim E aí os fãs amaram Viralizou a música Entre eles E aí tipo Você tem que lançar Isso papo de um ano E eu tipo Não vou lançar Não vou lançar Porque eu não vou Não tenho pretensão De lançar essa música Não tem nada a ver Com o que eu tô fazendo E eles insistiram E insistiram Aí eu cedi Porque é pra eles Que a gente faz Então assim Como gratidão Por tudo que eles fazem Por mim Toma aí Então eu sempre Fico atenta Porque é muito importante Porque cara São as pessoas Que consomem Mas eu também Tenho muita consciência De que eu como artista Preciso saber Direcionar O olhar das pessoas Pra onde eu quero Que elas tenham atenção Então eu sempre Tenho algo pra falar Eu sempre escolho Um tema Uma abordagem Diferente E eu acho que Cabe ao artista Direcionar a visão Do público Pra aquilo que ele quer Realmente dizer Então eu não sou Influenciada nesse sentido Assim Eu sempre na verdade Tô sendo influenciada Pelo meu eu interno Tô sempre Me ouvindo Pra saber O que que eu quero falar Ou observando ao redor E entendendo O que que eu devo Falar nesse momento E a partir daí É que eu faço As minhas escolhas Artísticas Mas os fãs Eles têm sim Aquele temperinho Eles são Eles são o temperinho Então eu tô sempre De olho no feedback deles Que eu considero Muito importante E desse tempo Todo de carreira Que você tem Com sua carreira É a sua vida inteira Eu sou nova E as pessoas É estranho falar Tipo eu tenho Quase 16 anos de carreira É Você tem alguma história Divertida Que você sempre Lembra da risada Que você pode contar A minha vida É uma piada Eu vou te contar Eu tenho muitas histórias São tantas Que é até difícil Memorizar Mas Por exemplo Eu fiz programa ao vivo A minha vida inteira E era gafe Atrás de gafe Né gente Tipo assim Sei lá Um dia Levaram Tiveram a brilhante ideia De levar um cavalo Ao vivo Pro palco Um cavalo Fez cocô No palco inteiro E era um programa ao vivo E tinha plateia E as crianças Enlouqueciam Ah o cavalo Milhões de pratos Pra girar Porque a gente não sabia O que fazia Se cuidava As crianças O cavalo É uma coisa muito louca Então assim Minha vida de programa ao vivo Rendeu muitas gafe Pra todo mundo ver Então tá aí gente Se você der uma pesquisadinha Menina Você vai ver tanta coisa Mas as do programa ao vivo Eram as mais engraçadas Porque você fica tipo Meu Deus E agora o que eu faço Não tem o que fazer Se chama um desenho E as vezes o desenho Não tá pronto É uma loucura Já fui aprendendo Ter jogo de cintura Ah isso aí Foi uma ótima escola Eu falo que programa ao vivo Foi uma ótima escola Pra vida Ô Priscila E você tem algum hobby Assim Você pratica esporte Você coleciona alguma coisa Ó vamos ver Tá É Vou falar coisas que Talvez as pessoas não sabem Primeiro eu sou fascinada E acompanho muito Fórmula 1 É uma coisa diferente Nossa Você foi visitado Sim é um grande hobby Eu realmente acompanho Assim tipo De saber Todas as equipes Os pilotos Eu acompanho Os três dias da semana Que tem ali As qualis Como você pode Você vai Eu fui na última Foi o meu primeiro GP Que eu fui Foi o de Interlagos Que teve E assim Eu fui a pessoa mais feliz Do mundo Meus amigos meus Que não são Desse universo Me levaram Porque sabiam Que eu amava muito E meio que tipo Me deram de presente Assim E foi um dos dias Mais legais da minha vida Foi muito legal Eu tenho uma vida Deixa eu ver Muito saudável Eu pratico exercício Todos os dias Eu tenho uma rotina E praticar exercício É tipo um hobby Pra mim Eu faço yoga Pronto Um hobby Yoga Sou viciada em yoga Faço tipo assim Muitas vezes na semana yoga E você treina também né Treino Não Eu tenho uma vida muito saudável Assim alimentação Exercício Eu também sou uma pessoa Muito ansiosa Então Pro jovem Do século XXI É um escape né gente A gente descobre Como faz bem E eu descobri Que rotina Pra mim Faz muito bem Então Eu tenho essa rotina Pratico exercício Todos os dias Aí tem yoga Aí eu corro Também Adoro Essa coisa Na minha adolescência Eu joguei vôlei Por muitos anos Participei de campeonatos Até Então essa coisa De exercitar o corpo De se movimentar Eu amo Sou viciada Assim Viciada mesmo Então aí hoje Eu não faço esporte Mas aí eu trago Pra essa parte De exercícios e yoga Que eu descobri Que eu amo também E aí quais são Os seus planos Pra 2023 O que a gente pode esperar E da Priscila Alcântara Que você pode contar Pra gente Pois é menina Eu tô um livro É muita coisa Mas eu tô um livro Um pouco fechado Sabia Mas deixa eu ver O que eu posso abrir Bom A gente encerra A turnê Priscila ao vivo Que foi essa Primeira turnê Que eu fiz Depois da pandemia Depois de todas As novas escolhas Artísticas que eu fiz Então a gente Encerra esse ano Eu acho que Vem projeto na TV Ainda esse ano Assim juntando Meio que esses Meus dois universos Eu acho que Vamos ter oportunidades De continuar vendo Priscila aí na televisão E música né Só o que eu posso falar É que eu não conheço Outra vida A não ser essa vida De cantante Então Vai ter coisa nova Assim É isso Podemos esperar Muitas novidades É só ficar ligada É só ficar ligada E Se hoje alguém te perguntar Quem é Priscila Alcântara Pra você O que você responde Você sabe que eu tiraria o Alcântara Eu falava que Priscila Alcântara É Priscila E Priscila É É mais do que esse sobrenome Alcântara Que Fez sucesso Que chegou onde chegou Que tem tantos anos de carreira Priscila é só Priscila Que Faz yoga Que Que gosta de cozinhar Entendeu Que gosta de Fórmula 1 Que gosta de Fórmula 1 Que gosta de ser feliz Eu gosto de ser feliz Eu não tenho ambição Nenhuma A não ser ser feliz Seja fazendo música Ou fazendo qualquer outra coisa Que eu descubra Que me faça mais feliz Amando pessoas Sendo amada É isso Acho que Priscila Alcântara É só Priscila mesmo Esse é o furacão Priscila Priscila Muito obrigada Por esse papo Se deixar duas gemininas falando Gente vai dar 3 horas e meia Aqui de podcast Desliga logo Que as duas gemininas Falam demais Obrigada Muito sucesso Em seus novos projetos Obrigada Aguardando ansiosamente Pra te ver na TV Obrigada Não vai abandonar a gente Na TV Não, eu tenho E eu tô sempre ouvindo você Isso Sempre que lembrar de mim É só me dar um oi Que eu tô ali no carro Com a rádio Com certeza ligada Eu ouço rádio no carro Eu não ouço música De plataforma de streaming No carro Eu não ouço Eu só ouço rádio Porque a rádio A rádio é rádio A rádio é rádio E eu sou super Eu defendo a rádio Eu até ouvi Eu falo Rádio é rádio Nada se compara Com a experiência De você ouvir Músicas sequenciais Que escolhem por você E você ama Olha que coisa genial E como é você se ouvir no rádio? Eu acho estranhíssimo Eu fico Gente, que isso Eu ouço rádio Porque eu amo Aí de repente A minha própria música Eu não sei me importar Acho que é uma coisa Que eu não vou me acostumar Ainda não Acho muito chique Ainda Não sei Não sei Não vou me acostumar não Que bom, né? Cada vez que você ouve Uma surpresa diferente Eu amo Maravilhosa Obrigada Obrigada Um beijo Rádio Disney Obrigada Este é um podcast Rádio Disney